Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Que se destina a economia doméstica, cuidado com o like das pessoais. Pessoal, então, pra você fazer uma faixinha, no que você precisa, pessoal? Pessoal, você precisa de estar desobstruindo a pia, tá? E o fogão. Pessoal, olha o detergente sem multiplicar, pessoal. Tem três dias que eu estou utilizando ele, pessoal, e deixa eu falar para vocês a maior. Pessoal, um detergente dura para mim três dias. Tem dois dias que eu estou usando ele, com hoje é três. Olha a quantidade, pessoal, que eu estou gastando, pessoal, sem estar multiplicando. Pessoal, eu fiz o vídeo ontem para vocês, mostrando, tá? Que eu gasto, na verdade, um terço de detergente por dia, pela minha casa ter cinco pessoas, né, pessoal? Marmita, né? Então, um detergente desse, pessoal, dura três dias. Moral da história, pessoal, eu gasto dez detergente por mês, se não for multiplicado. Então, o normal é gastar dez detergente por mês. Então, pessoal, olha para vocês verem como vocês vão estar fazendo, né, a arrumação da cozinha para poder estar fazendo faxina. A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão estar lavando tudo, tá? Deixando tudo limpinho, bem limpinho, ok? E já vai estar guardando para depois estar faxinando. Pessoal, um dia você limpa do lado de fora do armário e a cerâmica, tá? E no outro dia vocês limpam por dentro do armário. Porque tem mais a fazer dentro de casa, né, pessoal? Você não pode tirar um dia, ah, vou faxinar a cozinha e ficar o dia inteiro só por conta da cozinha, né? E por conta de banheiro ou casa, né? E deixando as outras tarefas sem estar sendo executada. Então, é todo dia você dar um tapa, pessoal. Não é juntar tudo num dia só. A não ser as faxineiras, né, pessoal? Que é um serviço muito assido, muito pesado. Que é o serviço de faxineira. Aí, pessoal, vocês vão estar dando aquele tapinha básico na cozinha, né? Nada de demorar, nada. Entendeu? Você não vai deixar acumular nada no dia que você for fazer faxina. Limpa, pessoal, lava e guarda. Limpa o fogão, deixa tudo preparadinho para vocês estarem faxinando. Pessoal, o dia de faxinar cerâmica e armário não é dia de estar dando brilho espelhado na panela. Pessoal, essa panela ficou agarrada aqui e com detergente sem multiplicar, tá? Não soltou a sujeira, pessoal, que com detergente multiplicado solta com facilidade. O bicarbonato, o sal e o açúcar trabalham muito a meu favor com a economia e além de tudo agiliza, né? Tirando mais rápido a sujeira, pessoal. Isso aí eu reparei. Um detergente, para mim, multiplicado, pessoal, dura 10 dias. Certo? Sem multiplicar, pessoal, durou 3 dias. Então, vamos lá.